Prata, o Expresso de Prata, uma das mais tradicionais empresas de transporte rodoviários do Brasil, de São Paulo, uma empresa quase centenária, foi vendida. Você sabia disso? Se você não sabia, me assiste até o final, hein? Uma empresa familiar que acompanhou gerações de pai para filho, que começou as suas operações lá em 1927, com veículos artesanais, as famosas jardineiras, e que irá completar, nesse ano de 2022, 95 anos de história, administrados até então pela família Francis Cato. Eu estou falando dessa empresa, do Expresso de Prata, com sede no interior aqui de São Paulo, lá na região de Bauru, e que foi vendida para o Grupo Constantino, um dos maiores conglomerados de transportes rodoviários, de transporte de fretamento e também de transporte de linhas urbanas do Brasil. Sim, a Expresso de Prata foi comprada pelo Grupo Constantino, a venda que ocorreu e que foi oficializada nesse ano de 2022, hein? Com a venda da empresa para o Grupo Constantino, será que vai mudar alguma coisa? Eu que recebi várias perguntas, vários comentários, tanto no Instagram do Clube do Ônibus, quanto aqui mesmo, no YouTube, em alguns comentários, em alguns vídeos do pessoal perguntando, mas será que vai mudar o nome? Vai mudar pintura? Será que vão padronizar com as pinturas do Grupo Constantino? Aquela pintura branquinha, com aquela faixa em cima, com aquela faixa embaixo? Será que vão mudar os tipos de ônibus da empresa? Pelo que a gente apurou nessa semana, nessa semana que deu o estouro, a semana do comecinho de janeiro de 2022, pelo que a gente conseguiu apurar. A compra foi de porteira fechada, então os Constantinos compraram tanto os ônibus, quanto os serviços, nesse caso as linhas, e vão começar a operar, a administrar a empresa, no decorrer das próximas semanas. Então vamos fazer aquele experimento, vamos verificar a quantas anda a operação da empresa, mas pelo que também foi apurado, o Expresso de Prata, esse nome, pelo menos por enquanto, vai ser mantido, sem nenhuma informação clara, se vão manter esse layout da empresa, esse clássico layout da empresa, já utilizado há tantos anos, essa cor prata predominante, com esses tons azul mais claro, até o azul mais escuro, por toda a extensão da carroceguinha. Então, pelo que comentaram, pelo menos por enquanto, tanto o nome da empresa, o Expresso de Prata, quanto serviço, pintura, etc., vão ser os mesmos. Para o pessoal que é motorista, para o pessoal que trabalha na empresa, pelo que o pessoal também comentou, a parte dos motoristas vão se manter, então, os novos donos vão reaproveitar aí, a força de trabalho, a mão de obra dos motoristas, talvez, para a parte administrativa, para a parte de encarregados da empresa, é que eles deem uma mudada aí, no quadro geral, de funcionários. Para quem talvez, não tenha ideia, eu estive fazendo um levantamento, da frota da empresa, e hoje a empresa opera, com aproximadamente 180 ônibus, contando os rodoviários, e também os metropolitanos, aliás, nos ônibus double-decker da empresa, o que eu sempre valorizei, no Expresso de Prata, é isso daqui, porta de embarque, perto do eixo de tração, então, uma das poucas empresas, do Brasil, do Brasil, uma empresa, que só faz linha estadual, em São Paulo, que tem no seu double-decker, um banheiro, no piso inferior, logo, à frente, da porta de acesso, e também, mais um banheiro, no piso superior, então, quem está aqui embaixo, não precisa subir, para acessar o banheiro, e quem está lá em cima, não precisa descer, para acessar o banheiro, caso ele esteja aqui embaixo, então, esse, é um dos diferenciais, dessa empresa, aliás, outro diferencial, o double-decker, com um serviço, leito no piso inferior, com nove poltronas, e, o serviço, semi-leito, com apenas, 38, lugares, lá no piso, superior, então, ainda a respeito, dos double-deckers, esse daqui, perfixo, 16, 11, 55, 16, é o tipo do ônibus, é o double-decker, 11, ano de fabricação, então, ônibus, 2011, 55, é a ordem de chegada, desse veículo, na empresa, então, carro 55, legal, esse daqui, prefixo 16, 13, 71, então, a mesma coisa, 16, double-decker, fabricação, 2013, 71, é a chegada, é a ordem, desse ônibus, na empresa, então, isso, já dá, um indício, pra gente, de que a coisa, de fato, já não andava bem, são ônibus, excelentes, muito confortáveis, com muita qualidade, mas, quase há nove anos atrás, é porque, de fato, a coisa não andava muito boa, e, pelo que o pessoal comentou, melhor, vender, do que não conseguir pagar as contas, começar, a dever o pessoal, por aí, dever funcionário, dever fornecedor, e a coisa ficar cada vez, pior, então, esse daqui, na linha de Praia Grande, para, Bauru, saindo aqui de Santos, às 21 horas e 15 minutos, da empresa, que cobra, R$ 160,00, aproximado, no serviço leito, e R$ 140,00, no serviço, semi-leito, beleza, então, comentado sobre, os rodoviários, os double-deck, para os ônibus tradicionais, a última aquisição, foi no ano de 2014, mas, a prata, ou esprase de prata, como o pessoal gosta de chamar, tem, os seus ônibus, suburbanos, intermunicipais, que são, os melhores ônibus, intermunicipais, do Brasil, ônibus de carroceria, tradicional, carroceria Marco Polo, carroceria, Nelbus, com chassi, com motor, de ônibus, rodoviários, então, a empresa que tem, carroceria, Viale, com chassi Mercedes-Benz, O500R, carroceria Viale, da nova geração, vidro colado, ar-condicionado, com o chassi Scania, K340i, carroceria Nelbus, também, urbana, com chassi, também Scania, o modelo, K360i, vidros colados, roda de alumínio, carro, padrão aí, rodoviário, mas um carro urbano aí, Mega BRT, Scania K360, na linha de Areiópolis, aqui no interior de São Paulo, linha suburbana aí, da Artesp, você deve, você deve, voar no, no tapetão aí, hein? Então, esse setor, dos ônibus intramunicipais, operados, com ônibus urbanos, pelo Expresso de Prata, eu tenho certeza, que será um dos primeiros, a já sentir, a diferença, com a nova gestão, a nova gestão, que vai querer, otimizar, os custos, os gastos, para tentar aí, tirar, a empresa do vermelho, talvez para quem, não saiba, as empresas, as empresas rodoviárias, do grupo, Constantino, algumas delas, Expresso União, Princesa do Norte, Viação, Piracicabana, Expresso Maringá, Empresa Nossa Senhora da Penha, Empresa Cruz, Expresso, Caxiense, o grupo também, que conta, com empresas, de transporte urbano, em regiões do Paraná, Baixada Santista, Blumenau, Brasília, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Marília, e São José do Rio Preto, para quem mora, em Bauru, a Grande Bauru, a empresa que realiza, transporte municipal, na cidade, já pertence, ao grupo, Constantino, há muito tempo, hein? Essa daqui, saída também, às 21h15, com destino, Amarília, nesse caso, serviço leito, R$ 180,00, com o serviço semi-leito, sendo cobrado, a R$ 160,00, sim, meus amigos, o Sprach de Prata, foi vendido, foi vendido, para o grupo, Constantino, a gente espera, que a nova empresa, os novos donos, possam renovar a frota, possam manter, a qualidade dos serviços, dos ônibus rodoviários, e que, esse nome, ainda rode, pelas estradas, paulistas, durante, muito tempo, se você viu esse vídeo, aqui até agora, e você ainda, não é inscrito no canal, hein? Aproveita aí, e se inscreve no canal, se você já é inscrito, mais uma vez, muito, muito obrigado, por sua companhia, não foi fácil, ônibus embarcando, passageiro, para lá e para cá, mas, está aqui, o pessoal pediu tanto, Diogo, fala sobre a venda, do Express de Prata, e, eu estou aqui, para fazer para vocês, essas informações, no canal, eu espero cada um de vocês, no próximo, Valeu, um abraço a todos, e até o próximo!